Todos nós temos dias piores e melhores, não é? Há dias em que, de facto, as pessoas não dão porque eu tenho a doença e há outros dias e que isso é mais evidente. Quando as pessoas ainda não têm muita confiança comigo, têm sempre muito cuidado. Ai, cuidado, está bem. Pronto, as pessoas, claro, fazem isso por bem, mas na realidade quem nos ajuda dessa maneira não ajuda muito, porque o que nós devemos fazer é continuar a fazer as coisas que fazíamos antes de ter a doença ou antes de ela ser diagnosticada. Fazemos mais dragar, fazemos. Fazemos muitas vezes com alguma dificuldade, mas se deixamos de fazer, é muito pior. É o nosso desafio, não apenas a terapia de falar, mas, claro, a sociedade, de manter essas pessoas no papel em suas riquezas sociais e não permitir que eles possam excluir sejam apenas porque sua voz não é tão natural como o que foi no passado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL